Hoje é fácil identificar o sonho de qualquer garoto, ser um jogador de futebol profissional. José Schneider tem apenas 11 anos e já treina como gente grande. Schneider mora na comunidade Sobrado, zona rural de Palmeiras, no Piauí. E para realizar o sonho, o primeiro teste já tem data e clube. Será dia 8 de novembro no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama. Schneider, ao lado da mãe, fala do bingo beneficente, que será realizado em prol da viagem ao Rio de Janeiro. Aqui é o garotinho, ele só tem 11 anos, vai ser o novo futuro jogador aí do Vasco. Sou aposentada, não tenho salário nenhum, vivo de roça, de quebra-coco. E inclusivamente eu já estou indo para a Parmarana levar ele lá para treinar. Todo dia, não vou todo dia porque não tenho dinheiro. Aí chamo minha irmã para quebrar-coco, para me vender, para poder ir no outro dia. Vou um dia e outro não. Não sou aposentada, não tenho salário nenhum, vivo de roça, de quebra-coco. Então, divulga esse vídeo e me ajude. Qualquer quantia para mim já ajuda grande. Ao contrário de Schneider, Jean Filho já se apresenta agora em janeiro, logo no início do ano de 2022. É atleta do Clube de Regatas Flamengo e o sonho já começa a virar realidade. Para o garoto, esse é o momento de dar o pontapé inicial. Jean Filho tem no DNA o futebol do avô, que foi jogador profissional. E agora o garoto espera trilhar seu caminho e fazer sua história. É um sonho que eu tenho desde criança. Comecei a jogar bola com 6 anos e o Flamengo é o meu time de coração. Sempre quis jogar nele. Fui lá, fiz o teste com raça, com paixão. Enquanto o sonho não se torna realidade, Schneider e Jean Filho vão mostrando habilidades e talento para vencer todos os obstáculos. Vai ser difícil, mas eu vou me acostumando com o tempo e tudo. Eu vou seguir essa caminhada até chegar no nível alto. E aí 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 E aí